Olá, tudo bem? Me chamo Flávio Ferreira do canal Comida Nossa Cada Dia. Sempre terei para vocês uma maravilhosa dica culinária. Então, depois da vinheta, mais uma deliciosa receita. Boa tarde! Mais uma vez venho compartilhar com vocês essa deliciosa dica culinária. Com certeza vocês irão adorar. Estrogonofe de frango moído. Sensacional! Aqui nós temos 500 gramas de peito de frango moído. Para nossa base aromática precisaremos de uma cebola. Um pimentão. Tomate. Três dentes de alho. Três colheres de óleo. Como sempre digo, uma receita bem prática, fácil, rápida e saborosa. Também iremos acrescentar uma colher de colorau. Sal. E pimenta a gosto. Agora vamos dar aquela incorporada. Mexer bem. Para agregar todos os sabores. Iremos reservar por mais ou menos 30 minutos. com os sabores. Está gostando do canal? Então se inscreva, dê seu like, compartilhe, ative o sininho e dê seus comentários. Passados 30 minutos. E agora vamos acrescentar o coentro. E agora vamos acrescentar o coentro. Que dá um sabor marcante ao nosso estrogonofe. O nosso estrogonofe será acompanhado de batata frita e arroz. E agora vamos acrescentar o coentro. E agora vamos acrescentar duas colheres de mostarda. E agora vamos acrescentar duas colheres de mostarda. E em seguida 100 ml de molho de tomate. Está gostando do vídeo? Então deixe seu like e compartilhe. Assim o YouTube verá relevância no vídeo. E liberar mais conteúdo para vocês. Assim como há notificações. Quando tiver vídeo novo vocês serão alertados. Também quero agradecer a todos. Ou chegar a uma marca de 100 inscritos. Obrigado pela confiança. Aí dá mais ano ao trabalho. Vamos tampar por mais ou menos 5 minutinhos. Daqui a pouco voltaremos. Estamos de volta. Vamos colocar agora mais ou menos 3 colheres de requeijão. Vai dar um sabor e cremosidade ao nosso estrogonofe. Vamos dar mais uma incorporada àquela mexida. Formidável. Sensacional. Sistema que é bruto papai. Maravilhosa refeição. Como sempre digo. Bem fácil. Prático. Rápido. E saboroso. Ideal para o almoço ou jantar. Estão quase finalizando. Vamos colocar agora creme de leite. Naquela incorporada. Por mais um minutinho estará pronto. Porque o creme de leite não pode ficar muito tempo no fogo assim. Talha. Maravilha. Está gostando mais uma vez? Então se inscreva. Se inscreva no seu like. Compartilhe. Se inscreva no seu sininho. E deixe seus comentários. E deixe seus comentários. Agora iremos fritar a nossa batata. Óleo bem quente. Fritar até ficar dourada. Uma bela refeição. E todos adoram. Deixe nos comentários. Você prefere de frango. Carne. Camarão. Palmito. Qual a sua preferência de estrogonofe? Já está pronta a nossa batata. Douradinha. Como ficou bonito o nosso estrogonofe. É bem cremoso. Daqui a pouco voltaremos. Aquela melhor parte. Estamos de volta. Olha como ficou lindo. Sensacional. Será que ficou bom? Vamos provar. Estão servidos? Hum, 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 hum. Bem cremoso, bem saboroso, bem consistente. Mais um. Agora as batatas. Hum, bem crocante. Aprovado. Obrigado a todos que ficaram até o final. Também agradeço pela ser inscrito. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Amém. 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 Amém.